Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia Brilhão iluminando o céu, a certeza da viagem Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim Viajante para sempre, sonhador, siga seu destino até o fim Ah, jurado vai, siga seu dom, lute com a força do leão Ah, jurado vai, siga seu dom, combata as forças do mal Viajante dos sonhos Viajante dos sonhos